Bom dia a todos, quero começar por agradecer a organização, o convite que foi efetuado para estar aqui e para, no fundo, partilhar convosco as minhas preocupações enquanto docente, preocupações que têm a ver com abordagens a nível de projeto, a nível de conhecimento dos alunos, portanto, vou-me colocar numa posição de professor de arquitetura, foi para isso que me convidaram e, no fundo, partilhar convosco as preocupações que tenho abordado e aprofundado ao longo destes anos que dou aulas. Primeira dificuldade que eu tenho, portanto, eu sou professor na área da construção, leciono disciplinas do primeiro ano, são introdutórias e, depois, no quarto ano, também uma relação mais direta com a prática projetual. A primeira dificuldade que eu tenho quando abordo estas questões com os alunos é eles pensarem que as questões que têm a ver com a sustentabilidade do ambiente é qualquer coisa que está numa porta ao lado que não é a sala de construção ou a sala de projeto. E esse é um problema que eu tento debular falando, primeiro, de um designio que o Fernando de Ávore tinha para a sociedade, que era, no fundo, a organização de um espaço que a natureza nos ofereceu. E ele dizia que, se nós organizássemos bem esse espaço, era uma condição para a nossa felicidade. Depois, mostro esta imagem e os alunos admitem que o designio de Fernando de Ávore permanece atual. Permanece por cumprir. Falta cumprir este designio. Depois, abordo as questões que têm a ver com uma dimensão transdisciplinar e com o conhecimento científico que nos vem relatando este desequilíbrio entre atividades humanas e meio ambiente. Meio ambiente também podemos pensar que são os recursos naturais. E depois uso este conceito de todos os que conhecem, de pagada ecológica, em que se estabelece uma relação entre atividades e a pressão dessas atividades sobre as áreas biologicamente produtivas, onde está a nossa reserva, digamos, o nosso reserva de oxigênio para continuarmos aqui a habitar. Ora, ainda continuo a acentuar estas questões, no sentido que foi feito um estudo entre 1960 e 2000. A taxa de esforço em 1960 era 70% relativamente aos recursos que são necessários afetados para nos suportar o estilo de vida que nós temos nessa altura e passou para 120% em 2000. Portanto, já o planeta já não chegava em 2000, mas agora o relatório da ONU ainda considera que as coisas estão mais difíceis para todos nós, em que em cerca de 16 anos demos cabo de mais um planeta. Portanto, este conceito de pagada ecológica coloca primeiro a pertinência deste desígnio de Fernando de Tábora de 1962. Portanto, e coloca em cima da mesa que há aqui um problema de espaço. Há um problema de espaço e este conceito transforma uma questão que é, aparentemente, e com certeza ambiental, uma dimensão espacial. E é a partir daqui que eu digo aos meus alunos, sim, senhor, a questão ambiental é uma questão que também passa pelo aspecto espacial. E eu acho que nós, arquitetos, devemos olhar para as questões da sustentabilidade ambiental a partir do nosso campo disciplinar, e é a partir daí que a gente vai lançar o nosso olhar para as questões da preservação dos recursos naturais e da conservação de energia. Depois de fazer este enquadramento, este posicionamento do aluno, outro aspecto que me preocupa é fazer um enquadramento da sustentabilidade do meio ambiente que aluda à relação entre homem e meio ambiente e que elucida o processo de formação e de consolidação de uma consciência ambiental a nível global. Portanto, este é um processo que foi iniciado, digamos, na década de 70 e que, de certa maneira, depois tem sido construído por todos nós e que não está acabado. Este enquadramento relativamente ao tema nas minhas aulas pressupõe uma viagem que tem a ver com a retrospectiva pelo passado, mais ou menos recente, numa tentativa de aludir a acontecimentos, factos e personalidades que constituíram um foco de denúncia do Estado do Planeta Terra e clamaram pela urgência na alteração do modelo de desenvolvimento de gente. E aqui temos a Raquel Carson e o Canet Building. De descortinar ideias responsáveis por inflações de pensamento que direcionaram a comunidade internacional para a perspectiva da inevitabilidade de estabelecer um ajuste entre atividades humanas e condição ambiental. Políticas. Quem está na base das políticas de ordenamento do território, da preservação da natureza, temos o Kay Currie e o Whitton Caldwell são duas pessoas incontornáveis na procura dessa perspectiva. Mas também o Eduardo Goodsmith e o Roberto Allen são aqueles que de primeira vez levantam o dedo e dizem que há uma incompatibilidade entre o modelo que nós temos desenvolvimento económico e a capacidade da Terra, do Planeta Terra, dar resposta a essa a essa anseia. Ainda nessa retrospectiva histórica faz-se uma aproximação a instituições que, pelos seus acontecimentos internacionais que geraram, pelos grupos de trabalho que organizaram, pelos trabalhos de ideias que promoveram, pelos debates de ideias que promoveram, pelos consensos que souberam gerar, pelos documentos que produziram, e aqui temos alguns, este limite estudo de Gros é um documento essencial, tomaram em mãos a complexa tarefa de criar e consolidar um movimento à escala mundial que promovevesse uma consciência ambiental e que equacionasse um novo modelo de desenvolvimento. Todos nós sabemos que as Nações Unidas tutelaram esse processo de configuração do novo modelo de desenvolvimento, em que a Agenda 21 e a Conferência do Rio de certa maneira definiram e que tivemos como referência para a construção no fim da década de 90, esta Agenda 21 todos nós conhecemos. A minha abordagem enquanto docente também vai no sentido de averiguar a prática arquitetónica e construtiva numa relação com o meio onde se insere, considerando de modo articulado nos modelos arquitetónicos a analisar os seus fatores de caracterização antropológico, sociais, formais, funcionais, espaciais, orográficos, climáticos, materiais construtivos e infraestruturais. E aí nós temos uma construção vernacular, uma arquitetura popular bastante rica e que nos pode ajudar a afrentar estas questões relativamente à dimensão ambiental. mas os alunos perguntam então, mas qual é a nossa contribuição mais fiável, digamos, para este anseio da sociedade contemporânea relativamente a esta consciência ambiental? E eu respondo quase invariavelmente que é a prática arquitetónica. uma prática arquitetónica que seja capaz de salvaguardar um processo de projeto e isto é muito importante, já aqui foi referido hoje, em que a predisposição de todos os especialistas intervinentes para afrontar a complexidade e para promover a experimentação se traduzem em opções mais conscientes, aprofundadas e ajustadas a cada contexto. Criar este ambiente nas equipas projetistas é muito difícil. Nós acompanhamos um conjunto de equipas projetistas que trabalham em centros históricos e sente-se que há uma espartilha entre as várias especialidades. Muito difícil criar este ambiente. Mas, com os meus alunos, ainda refiro mais quatro aspectos que considero essenciais. O processo de projeto, enquanto espaço imaterial ilimitado, é um espaço material ilimitado onde todos os aspectos são hieratizados num referencial de articulação transdisciplinar. Tudo tem que partilhar informação, tudo tem que partilhar as opções de projeto. Há uma convicção que decorre de que os conceitos, os princípios e os procedimentos envolvidos e ponderados entre as várias especialidades durante o processo do projeto tendem a assumir um caráter de maior perneidade relativamente ao desempenho do edifício e à construção da identidade dos edifícios do que o vício, e isso é bastante frequente, pela fixação da novidade técnica aplicada de modo estruturado da ideia de todo. O aporte de determinado edifício para a sustentabilidade ambiental não pode derivar da incorporação de um único aspecto, material, sistema construtivo, de desenvolvimento de uma componente da construção ou da exibição de uma tecnologia. Os aspectos ambientais e todos os outros que o virjam em determinada conjuntura projetual deverão fazer parte de uma equação que procurará promover o desempenho do edifício como um todo. Cada aspecto não poderá ambicionar sobrepor-se ao todo e isso existe que se coloque em prática a noção de projeto integrador. O processo de projeto e penso também já foi aqui levantado esta questão é tem que ser entendido como um pronúncio de sustentabilidade. Aí é que nós firmamos a sustentabilidade de determinado edifício. Já me estão a dizer que tenho cinco minutos, não é? Portanto, não tenho nenhuma possibilidade de... Eu vou enumerar os aspectos que trabalho com os meus alunos e depois portanto não tenho possibilidade de acabar num tempo útil, digamos assim. A estratégia é versar as questões que têm a ver com a sustentabilidade ambiental a partir de aspectos que se mantêm constantes de projeto para projeto. trabalhar sobre a contextualização do edifício, a inserção do edifício no lote, a organização do espaço interior, a forma do edifício, a definição material, a definição construtiva, a infraestruturação do espaço. Estes aspectos que são constantes em todos os projetos ganham formas diferentes em cada um deles de acordo com as soluções encontradas e com as permissas. Contextualização do edifício, o que é que a gente trabalha com os alunos? A acentuação das continuidades entre o aglomentos naturais e o edifício proposto. Também a continuidade entre os traços estabilizados da intervenção humana sobre o território e o edificado proposto. São estes dois aspectos que nós versamos. Temos um cuidado muito específico relativamente ao ajuste do edifício com a topografia, à subtração do solo, aos impactos relativamente aos circuitos hidrológicos do subsolo. A importância da organização e funcionalização das áreas exteriores do lote exigem um cuidado relativamente à extensão dos previmentos de impermeabilização do solo. Há relação entre impermeabilização do solo e zonas com coberto vegetal. Há estratégias de intervenção que minimizem, por exemplo, o efeito da ilha de calor. Um cuidado particular quando se dá o momento de criação da arquitetura, que é quando se passa de um sistema, de um esquema de organização do espaço para o seu dimensionamento. A colocação, o dimensionamento do espaço, a colocação da sua volumetria certa, a medida certa corresponde, temos de ter isso em consciência, um consumo de recursos exato. A questão da medida é fundamental em termos de racionalização dos recursos naturais. Nem mais, nem menos. o próprio desenho do espaço, a criação de tampões térmicos, a diferença de fluxos entre fachadas pode ser, no fundo, contida e desenvolvida no próprio desenho do edifício, da organização do espaço interior. É foi de civilidade do espaço interior. Nós temos um edifício em que nós temos em que nós temos em todos os pisos compartimentos muito diferenciados. Que estratégia de desenho devemos ter para uma racionalização dos recursos? Reparem que este arquiteto resolve estas cinco fachadas a partir de três caixas de dimensões diferentes. Isto é uma atitude de racionalização de recursos. A partir do desenho, a partir de uma estratégia de desenho, nós estamos a racionalizar os recursos. A forma, a maior ou menor extensão da forma do edifício que promove as trocas de energia entre interior e exterior é um outro aspecto versado. As relações com as condições de caracterização do ambiente físico, a atenção às brisas frescas do verão, aos ventos frios, perceber se há obstáculos relativamente ao edifício ou alguma estratégia relativamente ao enquadramento destes aspectos. As suas fachadas, as dimensões das fachadas, as maiores exposições das fachadas, os maiores envidraçados, os ganhos solares que foram ditos também aqui já referidos, tudo isto são aspectos que nós colocamos em cima da mesa e que eu não consigo desenvolver porque estão já aqui com o número um atrás de mim. O desenho das fachadas e a incorporação de elementos para controle da radiação solar, deixem-me só dizer aqui mais dois ou três aspectos, que é a incompatibilidade entre alguns aspectos que trabalham, por exemplo, temos as palas que servem para controlar a radiação solar, os ganhos e a fazer a proteção, mas entram, colidem com outros aspectos que têm a ver com o nível de luz que nós temos sob o plano de trabalho. São duas situações que têm que ser resolvidas pela equipa e têm que ser uma opção porque estes dois aspectos colidem uns com os outros. A importância a cartografia material que depois nos permite perceber onde é que nós temos a energia incorporada no edifício, as suas partes do edifício e depois perceber onde é que o arquiteto gastou mais energia. Temos aqui neste edifício um edifício que incorpora a energia nos elementos mais perenos, na sua estrutura, depois nos elementos de revestimento de envolvente, depois só nos materiais de acabamento. Ora, isto revela uma consciência na forma como se utiliza os materiais. Definição construtiva e dimensão infraestrutural, todos estes aspectos estão referenciados e queria acabar com este pensamento que todos nós olhamos para esta imagem e percebemos que esta conduta de ar-condicionado está ali a mais. Um espaço que é desenhado pela luz, por seus limites brancos, nunca poderão, nunca poderá ter este elemento como elemento invasor daquele espaço. o que se defende aqui é um processo projeto em que todos os especialistas participam, contribuam para a construção da identidade do espaço porque é aí que nós podemos também, no fundo, salvaguardar a continuidade da arquitetura como algo que tem uma dimensão cultural que todos nós devemos preservar. Muito obrigado. Obrigado.